Vou mostrar pra vocês essa semana um samba novo, não só de fazer muito samba, mas quando eu faço, faço com o maior carinho. Esse samba se chama Arrasante, também inédito, recém-feito, e é um samba meio assim, amargosozinho, no sentido da letra. Mas eu espero que vocês gostem de estar passando por uma fase assim, assim, assado, nesse nosso país, e junto das pessoas que a gente ama também, vai o Arrasante pra nós. Vamos lá ver, ao lado do Jean Charnot. Minhas asas têm fronteiras e os meus sonhos são reais. Não há pássaros nos fios, fio de notas musicais. Arrasante sobre a cidade e a moça nem sabe arra, por instinto jamais expulso, em terras de gente marra. Por instinto jamais expulso, em terras de gente marra. Minhas asas têm fronteiras e asas têm fronteiras e asas têm fronteiras e os meus sonhos são reais. Não há pássaros nos fios, fio de notas musicais. Arrasante sobre a cidade e a moça nem sabe arra, por instinto jamais expulso, em terras de gente marra. Arrasante sobre a cidade e a moça nem sabe arra, por instinto jamais expulso, em terras de gente marra. Arrasante sobre a cidade e a moça nem sabe arra, por instinto jamais expulso, em terras de gente marra. Arrasante sobre a moça nem sabe arra, por instinto jamais expulso, em terras de gente marra. Arrasante sobre a cidade e a moça nem sabe arra, por instinto jamais expulso, em terras de gente marra. Arrasante sobre a cidade e a moça nem sabe arra, por instinto jamais expulso, em terras de gente marra. Arrasante sobre a cidade e a moça nem sabe arra, por instinto jamais expulso, em terras de gente marra. Amém.